Boa tarde, eu sou Roberto Camargo e o governo agora já está no ar. Até o início da tarde de hoje, 25 bilhões de reais já haviam sido depositados nas contas dos beneficiários do auxílio emergencial. Mais de 35 milhões de pessoas já puderam sacar o benefício, como integrantes do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e do Bolsa Família. Ainda de acordo com o último balanço da Caixa, 46 milhões de cadastros foram finalizados para receber o auxílio de 600 reais. Você sabia que os médicos podem prescrever medicamentos de forma online? O site que valida documentos digitais em saúde já está no ar. Com o certificado digital, os médicos assinam as receitas e os farmacêuticos checam a validade delas para fazer a entrega dos remédios aos pacientes. Confira na reportagem. O site assinaturadigital.iti.gov.br verifica se a assinatura digital do médico pertence realmente a ele, se o registro profissional está ativo e se a receita eletrônica não foi modificada após emitida. Funções de segurança que dão garantia a médicos, farmacêuticos, pacientes e empresas. O objetivo é usar a tecnologia para evitar a propagação do coronavírus e a doença covid-19. O paciente vai poder se consultar com um médico, receber prescrições de receitas ou atestados médicos em seu e-mail ou smartphone e comprar o medicamento sem sair de casa. Depois de atender o paciente, o médico deve entrar no hot site do Conselho Federal de Medicina, baixar os formulários disponíveis, como por exemplo, de atestado, receita ou solicitação de exames, preencher, assinar digitalmente e enviar ao paciente. Por enquanto, a assinatura eletrônica do farmacêutico não é exigida, mas recomendada. Nesse momento, qualquer medicamento de venda sem prescrição, ela é aceita no modelo digital. Medicamento controlado, a maioria continua no papel, aqueles que dependem das notificações azuis, amarelas. O site de verificação de assinatura digital funciona apenas com certificados digitais que identificam o cidadão em ambiente virtual vinculados ao ICP Brasil. Nós somos a única infraestrutura de assinaturas digitais que tem presunção de validade jurídica. Nós somos a única infraestrutura de assinaturas digitais que dá ao cidadão a garantia de que é um sistema auditado e fiscalizado pelo Estado. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto